Hoje eu não tive aula da faculdade, mas eu fiz muita coisa, dei uma geral aqui no meu quarto, enfim, falei, hum, vou gravar vlog, só que antes de gravar eu vou cuidar um pouquinho de mim, vou tomar banho, vou fazer minha skincare básica aqui, minha ceixinha, e aí eu vou começar a gravar um série vlog, tem muita coisa pra estudar, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Esse é o melhor shampoo e continuador que eu já usei na minha vida, indico muito, e eu também uso essa máscara, não é da mesma linha, mas também é muito boa e o cheiro combina, muito, muito boa mesmo, e é baratinho, então isso aqui não é coisa cara, eu não gasto muito com isso. E aí o meu creminho favorito, enfim, umas coisas mais básicas aqui, protetor solar e tal. A minha intenção também era fazer a unha, porque esse esmalte tá meio velhinho e tal, mas eu só vou passar uma base ou talvez um glitter e vou seguir pra tirar os arranhados, dar um aspecto de novo, mas não tá feio, então vou ficar assim mesmo. Eu já limpei todo o meu quarto, só deixei pra passar um álcool com um paninho na mesa, porque pega muito pó, aí eu vou fazer isso agora e separar o que eu vou estudar já. É, pra cursos, esse tipo de coisa, eu gosto de usar essas folhas aqui, não necessariamente um caderno, aí eu coloco no meu fichário, enfim, eu guardo, e eu tô deixando meu estojo aqui, porque eu não acho, sei lá, eu tiro da mochila quando eu lavo pra faculdade e coloco aqui. Eu não tenho necessidade de ficar montando e desmontando estojo, eu acho que eu perderia muito tempo, então vou colocá-lo agora, eu tô com muita pente, eu só queria ficar dormindo, mas eu vou fazer mesmo assim. Essa caneta aqui, ela é a melhor que eu já usei, eu só não superei que ela acabou, então eu dei um jeitinho brasileiro aqui, eu vou ver se eu ainda consigo usar ela, se ela não vai falhar muito, e se falhar eu vou ficar muito chateada, porque eu gostei muito dela. E tem uma outra que eu comprei, e eu fiquei tipo louca quando eu comprei, ela é super cara, e eu tive coragem de comprar, não sei o que, fui lá e deixei cair. E nisso que eu deixei ela cair, acabou com a caneta. Essa aqui, ó, é tipo a versão gringa da Poplol, é muito perfeita, tá inteirinha assim, cheia de tinta e tal, só que eu deixei ela cair no chão. Gente, foi só eu comentar lá no meu Instagram e tal, eu deixei cair, e a pontinha ficou estranha, não sei, tipo, ela começou a falhar e ela não falhava, e foi só depois que eu deixei cair, então eu acho que foi isso, e eu fiquei assim decepcionada. Ainda não sei como resolver isso, eu não sei como arrumar, mas eu guardei, não vou jogar fora. E aí Oi gente, resolvi narrar brevemente esse vídeo só para não ficar muito chato e tudo passando aí e contar mais ou menos o que está acontecendo na minha vida. Se você já assistiu o último vídeo do canal, você não deve saber que eu voltei de férias da faculdade, agora eu estou no segundo período de relações públicas e eu estou super animada, enfim, com a faculdade. Eu tenho, meu ensino continua híbrido, então eu tenho aula presencial duas vezes por semana e duas vezes online e aí um dia eu tenho o livre, que foi o dia que eu gravei esse vídeo. E aí eu também faço cursos de extensão, cursos à parte, enfim, meu estudo não se limita só às aulas da faculdade, sabe? Então eu gosto muito de estudar em casa, eu também gosto muito de estudar lá na biblioteca da faculdade, então eu gosto dessa flexibilização, de eu poder estudar onde eu quiser, quando eu quiser, enfim. Então já que eu não tinha aula especificamente da faculdade, eu quis fazer uns cursos aí que eu compro e não faço, não sei se vocês são assim, enfim, mas eu compro o curso, fico super animada, aí a animação passa e eu demoro para fazer, eu faço, né, porque eu valorizo meu dinheiro, o dinheiro não cai em árvore, mas eu fico, sei lá, de fazer. Por isso que eu não gosto muito de quando a aula está gravada e você vai lá assistir, eu gosto de aula ao vivo, se for online, eu gosto de ver a aula presencial, mas ficar assistindo aula gravada para mim não é muito legal, enfim. E aí eu vou fazendo anotações nesse bloco de folhas que eu passei, eu gosto muito dele, depois eu até mostrei uma comparação com o caderno inteligente, entre ele e o caderno inteligente, eu prefiro o caderno inteligente, expliquei os motivos, mas esse bloco de folhas também é muito prático, assim, para quem usa fichar, eu super indico, não que seja um grande defeito dele, só acho ele um pouquinho mais escuro. A caneta que eu uso, vocês conhecem, é a melhor, a que é a minha favorita mesmo, é a Pentel Energia Unido Ponte, essa azulzinha, a outra não rolou mesmo, ela acabou a tinta, eu dei meus, fiz uma gambiarra, mas não deu certo. E aí os marca-textos que eu uso, eu sou viciada e eu quero usar só eles, é da Mildeliner, eu tento ficar revezando para não usar sempre a mesma coisa, e usar todos os meus materiais, ou então eu vou doando, mas eles são meus favoritos e eu acabo usando mais mesmo. Eu também queria falar nesse vídeo algumas dicas, como é que eu pretendo estudar para a faculdade, esse semestre, se você quiser pegar para se inspirar ou coisa do tipo, só para comentar aqui e deixar registrado. Então, como eu já estou indo para o segundo semestre, segundo período da faculdade, eu já passei pelo primeiro, eu já fiz provas, então eu tenho uma ideia do que funcionou e o que não funcionou. Eu vou manter basicamente o meu método de estudo, porque eu achei que foi bem positivo, só preciso me atentar a algumas coisinhas que eu vou até mencionar nesse vídeo, porque se você está entrando na faculdade, no cursinho, ou se você está começando um ano novo na escola, vale muito a pena, é básico assim, não é só para quem está na faculdade. Então, o meu método de estudo é, eu assisto a aula, faço um rascunho, se for online, às vezes eu faço no computador, e na aula presencial eu gosto de fazer a mão, de lápis mesmo. Eu gosto muito de rascunhar, porque a aula da faculdade é muito rápido, não tem tempo de ficar anotando, de fazer uma coisa organizada, bonita, às vezes eu nem entendo o que eu estou escrevendo. E como eu tenho tempo de fazer isso, depois eu posso limpo. E eu acho isso muito bom, porque já funciona como método de revisão, sabe? Eu já tenho contato de novo com esse assunto, aí eu acrescento coisas, enfim, fica mais organizado, mais clara a minha anotação, e eu consigo adicionar coisas lá, os slides, o que o professor falou, o que a gente comentou em sala. Então, a minha anotação de sala, ela é bem feia, sabe? É aquela anotação que tem muito conteúdo, ela é muito rica, eu anoto muita coisa. Por isso que não dá para fazer organizado de uma vez só, e para mim isso sempre funcionou, se você não funciona, enfim, não faça anotação ou já faça uma anotação só de caneta. Então, essa é a minha primeira anotação, eu passo a limpo, e quando está chegando as provas e tal, eu começo a fazer revisão, fazer ficha, fazer resumo, porque a minha anotação de sala é grande, o conteúdo de faculdade é grande, aí depois eu vou resumir e fazer fichinha para diminuir isso. Basicamente, é assim que eu estudo para a faculdade. É um método simples, é básico, não tem segredo, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algumas coisas que eu fiz no meu primeiro semestre que não foram tão positivas assim no meu desempenho. Primeiro que eu fiquei com muito medo das provas, eu achei que, nossa, eu não ia dar conta e tal, e aí essa ansiedade acabou que me atrapalhou, assim, sabe? Eu fiquei tipo, eu foquei no que eu não devia focar, eu meio que sabe... Mas também foi meu primeiro semestre, eu não sabia exatamente como que seria a prova, eu não sabia o que ia cair, o que o professor queria que eu aprendesse. Então, eu meio que quis abraçar tudo, ao invés de levar isso para a prática. O que eu vou usar isso na minha vida? Que é o que é importante para mim na faculdade, não só o diploma, mas a aplicação dele. Segunda coisa, eu confiei muito que todo mundo levava a faculdade, é sério, como eu levava. No geral, eu escolhi muito bem minhas amizades, eu acho que isso é muito importante na escola, no cursinho, na faculdade, onde você esteja. Seja com pessoas tão interessadas quanto você, que estão lá porque quer e focam. Inclusive, eu achava que não tinha isso na faculdade, eu achava que todo mundo estava lá super interessado, todo mundo querendo aprender, enfim. Tem gente que paga mensalidade e nem vai para a aula. Mas assim, no geral, foi bem positivo. Só uma questão, um trabalho que eu confiei muito, e no final, trabalho em grupo, assim, vocês sabem, né? Sempre tem um que não faz, enfim. E eu quase perdi muita nota por causa disso, foi assim, um sufoco. Uma pessoa deixou muita gente na mão, enfim. Então, eu me arrependo muito disso, de não ter um plano B para esse tipo de situação, porque pode acontecer, acontecia na escola. Eu só achei que não fosse acontecer na faculdade. Bom, não é muito relacionado a estudo, mas é relacionado a faculdade. Uma coisa que eu aprendi no meu primeiro período é que você não pode esperar que a comunicação com a faculdade seja igual à comunicação com a escola. A escola é muito menor, ela tem uma demanda muito menor, ela tem um atendimento maior, e a faculdade é muito diferente. Tem muito mais gente, mais demandas, mais coisas para resolver, enfim. Então, eu ligava lá querendo resolver uma questão, e eu, tipo, ficava um tempão. Então, eu aprendi na marra que se eu quisesse resolver alguma coisa na faculdade, igual agora no meu segundo período, no começo do segundo período, eu tive um problema com as minhas UCs, porque eu mudei de noite para amanhã, e aí ficou meio bagunçadinho. E eu tentava arrumar lá no sistema e tal, ligava, enfim, não resolve. Você tem que ir lá na faculdade e resolver o que você quer resolver. E por fim, nesse finalzinho do vídeo, eu queria falar o que me fez mudar de noite para amanhã. Eu acho que algumas pessoas têm essa curiosidade. E, na verdade, é só teste mesmo, sabe? Tentativa e erro. Eu tinha vontade de estudar no período noturno, queria experimentar, nunca estudei no período noturno, na escola, enfim. E aí, eu fui lá e tentei, e eu vi que não, não funciona para mim, que eu realmente me dou o melhor de manhã e está tudo bem. Não perdi um período por isso, eu fiz o período, enfim, deu tudo certo. Eu acho que eu chegava muito cansada na faculdade, de estar trabalhando o dia inteiro, de ter ido na academia, enfim, resolvido várias questões. Aí, quando eu chegava na faculdade, eu já não tinha muita energia para estar lá, eu já estava cansada e não absorvia direito. Então, agora, eu vou primeiro para a faculdade, aí eu estudo, trabalho, depois eu vou para a academia. Então, nesse ritmo, por enquanto, está sendo melhor para mim. E pode ser que um dia não esteja mais, enfim. Gente, eu não sou uma pessoa que, tipo, acredita nisso de pagar com a língua, sabe? Então, agora, nesse período, eu quero estudar de manhã, talvez nos próximos também, ou não. E se eu quiser mudar de novo, é só mudar. Não é uma questão, não é um problema. Eu não preciso bater o pé e falar que estudar de manhã é melhor, enfim. Agora, eu quis estudar de manhã, então eu vou estudar de manhã. E só querendo dizer que isso é possível, porque o meu trabalho é flexível. Eu trabalho com criação de conteúdo aqui no YouTube e lá no Instagram também. E se você não tem essa flexibilidade, por exemplo, aí vai de você organizar melhor com o seu trabalho, estudo, com os seus horários. Não que eu tenha falando que, tipo, para todo mundo é melhor assim e tal. Cada um sabe como que é melhor para si, enfim. Então, eu vou fazer o meu trabalho. Tchau. 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 Então se isso te incomoda, aí eu preferi o caderno inteligente, sabe? Só pra dar o toque, a dica e tal. As folhas são ótimas, só que eu acho um pouco escura. Não é algo que eu vou deixar de usar, não é algo assim que me incomode, horrores e tal. Mas do caderno inteligente eu acho mais bonita. Inclusive agora eu terminei as aulas que eu queria fazer do curso, eu tô tendo... Vai começar minha aula de extensão e eu não quero gravar isso porque eu quero prestar atenção na aula, até porque eu nem gostei muito do curso, aí eu sou obrigada a terminar ele, enfim. Então eu não quero me desconcentrar e ficar gravando, enfim. Até porque eu nem sei se eu vou fazer anotação. Mas enfim, obrigado por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram. Cara, eu errei muito feio na escolha desse curso. Relações consumiristas na era do consumidor. Eu achei que era uma coisa mais sobre administração, sabe? O consumidor na administração, enfim. E eu nem tava muito afim de fazer, eu só me inscrevi porque eu achei que não ia ser chamada. Já que tinha muita gente matriculada aqui. E é uma coisa muito pro direito, código de defesa do consumidor, não sei o quê. Eu acho que todo mundo aqui... Continuar realmente fazendo esse curso, porque não tem nada a ver com o que eu quero fazer. E aí 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 E aí